Paulo, preocupado com a segurança de Yara, confessa que realmente matou Simão Guerra. Yara diz que não acredita nele. Paulo diz que está gostando de ficar na penitenciária e prefere continuar preso. Yara pergunta o motivo dele estar falando isso. Paulo diz que não vale a pena ela gastar o tempo com uma pessoa mentirosa igual a ele. Yara diz saber que ele apenas está fazendo isso para protegê-la. Paulo está cansado de tanto teatro. Vá para casa e não gaste mais seu tempo comigo, diz Paulo e sai da sala de visitas. Yara fica ali chorando e Paulo também, enquanto caminha para sua cela. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Se Nos Deixam. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Quinta-feira, 10 de fevereiro, Yara é abordada pelo novo advogado de Paulo e se assusta. Ele diz que foi a decisão de Moisés. Yara diz saber disso. Moisés conta a Sérgio que Yara foi dopada e amarrada na casa do seu cliente. Miranda pergunta a Alice quanto tempo falta para ela se reconciliar com Sérgio, pois quer ver os dois juntos outra vez. Yaya chega com algumas roupas para Miranda e diz que queria muito ver sua pequenina. Depois, Yaya confessa à patroa que se sente culpada e até ficou sem dormir, pois sabia que Miranda tinha batido com a cabeça e não contou nada. Sérgio chega ali dizendo que acabou de saber o que aconteceu com Yara. Alice pergunta o que aconteceu. Sérgio continua acusando a mulher pelos filhos estarem passando por problemas sérios e ela nunca saber de nada. Yara chega em casa e pensa que a confissão de Paulo não pode ser verdade. No presídio, Paulo pede ao colega de Sela que lhe ensine a se defender. Alice diz que não pode acreditar que seus filhos estejam ocultando os problemas que estão passando. Sérgio diz que desde que saiu de casa, os filhos estão indo de mal a pior. Alice o olha com desdém por culpá-la. Sérgio diz que voltará a morar com eles para que tudo volte a ser como antes. Martim diz a Sofia que a campanha dela para fazê-lo se reconciliar com Carlota é muito bonita, mas já terminaram e não tem mais volta. Sofia fala que uma pesquisa comprovou que 82% dos casais que separam se reconciliam dentro de dois anos. Enquanto isso, dois homens invadem a casa de Carlota armados e roubam alguns eletrônicos e joias. Já do outro lado da cidade, Gonçalo tenta impedir que reboquem o seu carro. O homem avisa que o carro pertence a Sérgio Carranza, pois ele quitou todas as prestações. Alice diz a Sérgio que toda a dor que ele causou à família foi grande, devastadora. Acredita mesmo que se retornar ao lar, as coisas serão iguais? Sérgio diz que eles viveram uma vida inteira juntos. Alice diz que ele destruiu 30 anos de casamento quando procurou uma amante. O médico chega e Sérgio pede que Alice pense neles e nos seus filhos. Fábio diz a Julieta que todos querem ver Sérgio Carranza no programa. Julieta diz que fique claro que também é uma ótima jornalista e quer deixar de ser a sombra de Sérgio. Martim diz a Tiago que não conseguiu dormir, pois passou a noite toda acordado pensando que não pode ficar em um local onde não acreditam nele. Carlota liga e avisa que invadiram sua casa e lhe roubaram. Ele sai correndo da emissora e Tiago novamente fica sozinho. Moisés fica sabendo pelo novo advogado de Paulo que ele confessou o crime. Enquanto isso, Mujica avisa a Karina que Paulo confessou que foi ele quem matou Simão Guerra. Fagundes pega sua arma e distintivo. Marilu pergunta se está tudo bem com o marido e ele diz que apenas estava procurando seus remédios. Célia pede que Yara não fique cega com Paulo apenas por estar apaixonada. Yara diz que apenas quer provar que ele é inocente. Célia diz que ela fica radiante toda vez que fala dele. O médico avisa que Miranda está bem, entretanto ainda precisa ficar sob observação. Eva se mete e diz que os filhos precisam de autoridade paterna. Enquanto isso, na escola, Nicole debocha de Ariana por Miranda não estar mais grudada nela. Ariana pede que Nicole pare de chamar Miranda de especial, pois ela está no hospital por ter sofrido um acidente. Culebra pergunta o que aconteceu. Ariana conta que a garota bateu com a cabeça. Nicole diz que com isso ela deixará de ser anormal. Fagundes vai ao mercado onde foi assaltado e ameaçado. Entretanto, agora ele está armado. Dois homens o observam e se aproximam enquanto ele tira foto do local. Na casa de Carlota, o policial pega o depoimento dela. Martin chega e ela diz que dois homens a assaltaram. Foram bastante agressivos e a ameaçaram retornar, caso ela chamasse a polícia. Kaique chega em casa e presenteia Luna com o boné e o computador que roubou da casa de Carlota. Luna fica contente. Marcela pergunta onde ele arrumou dinheiro para comprar o notebook. Kaique diz que foi em uma aposta. Marcela diz saber que não foi e o garoto diz que ela sabe muito bem como ele conseguiu e começa a gritar. Deveria me agradecer, porque eu sim trago dinheiro para essa casa. Moisés diz a Yara que ela está fazendo papel de ridícula, por estar protegendo Paulo, que já se confessou. Yara jura que provará que Paulo é inocente e Moisés terá que pedir desculpas por tudo que disse. Enquanto isso, Fagundes grava novamente uma nota de voz. O homem lhe dá um mata-leão. O revista e acha seu distintivo. Os dois saem correndo. Fagundes dá um tiro e acerta um. Entretanto, também leva um tiro de raspão no braço. Karina avisa a Martim que Paulo confessou ser o culpado pela morte de Simão. Alice e Sérgio se recordam de momentos felizes vividos. Alice pergunta se ele está comendo bem e tomando seus remédios. Sérgio diz que está comendo em restaurantes, entretanto nunca será igual às comidas dela. Miranda vê Sérgio segurando a mão de Alice, enquanto diz que a ama e isso nunca mudará. Ela finge que está dormindo, satisfeita com a cena. Gonçalo vai à casa de Fernanda. Samuel vê o rapaz, fica enciumado e parte para cima dele. Fernanda pede que os dois mantenham a calma. Gonçalo vai embora. Carlota liga para Alice avisando que está suspendendo todos os atendimentos, por conta do assalto. Martim convida Carlota e Sofia para dormirem na sua casa. Marcela está preocupada com o filho bandido. Martim deixa Carlota e Sofia em sua casa. Sofia continua com sua operação para fazer os pais se reconciliarem. Fagundes chega em casa e Marilu vê o braço dele machucado. Sérgio repreende Yara por ter ido à casa de Paulo. Yara diz que sou uma mulher crescida, uma advogada que está tentando exercer sua profissão da melhor maneira possível. Não seja igual ao Moisés, não me menospreze. Sérgio pede desculpas, pois apenas não quer que nada de ruim aconteça com ela. Yara diz que a única coisa que pretende é fazer as coisas corretamente, como ele ensinou. Os dois se abraçam. Eva observa, emocionada. Julieta manda Shirley conseguir o número do hotel que Sérgio está hospedado. Martim chega à emissora e diz a Tiago que agora, mais do que nunca, precisa de dinheiro por conta do assalto. Sérgio chega ali e diz, ainda bem que está aqui. Quero que você saia do meu programa. Está despedido. Vá embora. Tiago tenta se intrometer. Sérgio manda calar a boca e reafirma. Você está despedido. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!